Onde o mar vem de areia morena, Onde o rio se encontra com o mar, Onde o sol, mãe, a bela, a serena, Onde o sol, a praia, a sonhar, Onde o mar vem nossa voz e a história, A cantar-nos em tantos teus céus, Tua gente em teus mãos de glória, O passado de tantos papéis. Onde o rio se encontra com o mar, Onde o sol, a sonhar, Onde o sol, a luta, a luta, o jovem do mar, A caia, minha terra, querida, Se os anos se fazem descer, Para nós, uma estrela, onde a vida, Vem a ser, em que os anos se nascer. Onde o mar vem da areia morena, Onde o rio se encontra com o mar, Onde o sol, a luta, a serena, Onde o sol, a luta, a serena, Onde o sol, a luta, a sonhar, Nada é nossa voz e a história, A cantar-nos em tantos teus céus, Tua gente em teus mãos de glória, O passado de tantos teus céus, Tua gente em teus céus, Tua gente em teus céus, Onde o sol, a luta, Anna é minha terra, querida, Se os anos te fazem descer, Para nós, uma estrela, onde a vida, Vem a ser, em que os anos te faz descer.